Previsão do tempo Região Centro-Oeste A cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, tem nessa terça-feira poucas nuvens com névoa seca e temperatura oscilando entre 18 e 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 20 e 65%. O município de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, está festejando aniversário com poucas nuvens, névoa seca e temperatura em torno de 14 e 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 20 a 60%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.